Boa tarde a todas e todos e todes. Mais uma vez, dando seguimento ao nosso fórum permanente de mulheres negras aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Os encontros que a gente tem feito constantemente, que têm sido de fulcral relevância para subsidiar as nossas atuações, as nossas proposições. Somos muito poucas mulheres negras nessa casa, mas, certamente, talvez por isso somos provocadas, estimuladas, a termos uma atuação parlamentar contundente, especialmente porque esse cenário de sermos poucas diante da realidade de uma população que é composta majoritariamente por mulheres negras e de um Estado, inclusive, que perpetua marcas do genocídio perpetrado contra a população negra, baseado tanto economicamente quanto socialmente na herança escravocrata, nos faz ter mais ousadia, mais firmeza, nos faz, portanto, construir a nossa mandata também com indignação, e indignação leva à proposição, e, por isso mesmo, compreender a importância de fóruns como esse. Antes de começar, eu queria chamar aqui a professora Leilani Reis, da PUC do Rio de Janeiro. Gostaria de convidar a professora Valéria Bastos, também da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E a mestra em Serviço Social, Rafaela Albergari, articuladora do Mulheres Negras Decidem. Bom, eu vou tentar ser breve, até porque acho que o espaço e a dinâmica do espaço precisa ser o mais horizontal possível, menos hierarquizada, porque é a partir daqui que a gente constrói parâmetros para a atuação da nossa mandata, para a nossa atuação legislativa aqui no Parlamento. E acho que o tema é muito feliz por uma série de razões. É fato que as tragédias que ocorreram recentemente no Rio Grande do Sul, as calamidades climáticas, deixaram todo mundo um pouco em estado de alerta. mas espero que não surpresos, pelo menos de um fórum como esse, de pessoas extremamente qualificadas e que acompanham a situação há muito tempo do país e não só do mundo. E é importante, a partir da provocação feita para que nós pensemos a tragédia climática no Rio Grande do Sul e a correlação com o estado do Rio de Janeiro e a nossa responsabilidade, pontuemos algumas questões que são de suma importância para que nós entendamos as razões, as causas do avanço cada vez maior dessa situação de calamidade climática. E o que nos cabe fazer? Enquanto articuladoras do movimento social, somos todas, enquanto militantes e enquanto parlamento, porque somos aqui uma mandata coletiva, uma mandata de uma mulher negra, uma mulher negra, trans, pobre e comunista, que entende, portanto, a importância do papel a cumprir e que sabe que essa reflexão aliada de articulação para apresentar proposição é fundamental. Antes de tudo, eu acho que precisamos compreender o seguinte, quando falamos, e há muita disputa em relação a isso, mas quando tratamos de emergência climática, precisamos entender quais são as populações que mais sofrem com esse processo. Por isso a pertinência do termo racismo ambiental. Racismo ambiental, acredito que todos nós aqui tenhamos uma ideia do que é, nada mais é do que a situação cada vez maior, de mais risco para a população negra e para a classe trabalhadora de inscrição étnico-racial negra, por conta do descaso do poder público contínuo e sistemático a partir da reafirmação dessa nossa herança escravocrata, que investe muito menos recurso, que, por conta da situação também da população negra de ser o contingente com remuneração mais precária da classe trabalhadora, ter de morar em lugares onde o poder público não chega no sentido de fazer as convenções, de impedir com que a precariedade em relação à moradia e o déficit habitacional nos atinja, lugares onde o poder público não chega no sentido de ser responsabilizado por conta das dragagens do rio, das drenagens dos canais que fazem o escoamento adequado da chuva, enfim, todas essas situações de mitigação, pelo menos, dos efeitos das emergências climáticas, vão atingindo especialmente a população negra mais e com um estado catastrófico maior, porque nós, historicamente, sofremos aquilo que a gente chama de perpetuação da nossa herança escravocrata. Acho que é importante a gente ter isso para entender como é que a gente responsabiliza o poder público, mas não só o poder público, entender também qual é a nossa posição diante de um cenário onde as 20 famílias bilionárias do mundo, as maiores bilionárias do mundo, são responsáveis pela emissão oito vezes maior de gases na atmosfera do que o restante da população, especialmente o 1,3 bilhão mais pobre da população mundial pauperizada. Ou seja, nós estamos falando de 20 famílias bilionárias que concentram o maior volume de riqueza e que, a partir da sua atuação na esfera da produção, com a irresponsabilidade que lhes é característica, continuam a perpetuação do ciclo de violações da população etnicamente marcada, negra aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, mas etnicamente marcada de modo geral, e que vai também sendo responsável para que nós cheguemos em um ponto de não retorno, que é o que os relatórios recentes têm apresentado. Nesse sentido, nós apresentamos, nós fizemos algumas audiências públicas, se articulamos com a Casa Fluminense, para que nós possamos, nós compomos também a frente para a mitigação dos efeitos das emergências climáticas aqui no Estado do Rio de Janeiro, e pela implementação do plano de adaptação do Estado do Rio de Janeiro para enfrentamento às emergências climáticas, compomos a frente, e, a partir da frente, construímos articulações com segmentos como a Casa Fluminense e o movimento de catadoras, para que nós pudéssemos ter subsídio, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista do conhecimento especial, do impacto sobre essas populações que nos ajudassem a construir algumas legislações. Eu queria citar aqui, rapidamente, para conhecimento nosso, os nossos projetos de lei. O primeiro deles é a institucionalização do Conselho da Juventude pela Ação Climática, que está no bojo, inclusive, do próprio plano emergencial elaborado pelo Estado do Rio de Janeiro para enfrentamento dessas emergências climáticas e se justifica, uma vez que a população mais atingida é a população, a juventude, ou, pelo menos, aquela que se interessa em construir a continuidade do mundo em longo prazo. Também apresentamos o projeto 252723, que fala justamente sobre os planos municipais ou a coordenação dos planos municipais de adaptação às mudanças climáticas. e trata especialmente do ICMS ecológico. São muitos, gente. E todos eles são resultado dessa nossa articulação produtiva contínua com os movimentos sociais, que qualificam técnica e politicamente a atuação da nossa mandata. PL 2621-23, que trata sobre a política de reassentamento dos atingidos por eventos climáticos no Estado do Rio de Janeiro, articulado com os dados também do déficit habitacional que a gente tem. E, obviamente, cruzando os dados, fica a flagrante que a maior parte da população atingida são aquelas mulheres negras, arrimos de família, que historicamente sofrem com esse déficit de habitação e a truculência do governo em garantir uma política eugenista de segregação do espaço urbano. O PL 1751, que trata dos pontos de inovação sustentável, que visa promover e estimular medidas que mitiguem, que impactem diretamente a vida da população mais vulnerável, da população periférica, e que sejam soluções tecnológicas que mitiguem o impacto das emergências climáticas. A gente tem aprovada a política estadual do emprego verde, que também é um compromisso de determinadas companhias do setor produtivo, de, em, mudando a matriz energética, para, fazendo a transição para a energia limpa, ou, enfim, estimulando uma série de medidas como dragagem, como reflorestamento de áreas diretamente impactadas pela produção ou não, dentre outras proposições no rol da lei específica, elas tenham alguma bonificação. E o programa OASIS Alimentar, que também tem por objetivo detectar iniciativas exitosas que articulam desde hortas comunitárias até reflorestamento de localidades, especialmente dentro do perímetro urbano, no espaço urbano, no sentido também de mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Acho que as nossas iniciativas, elas são boas, e eu digo que são boas porque não são de um único movimento, são de vários movimentos. Acho que uma das maiores vitórias que a gente tem obtido aqui no âmbito da Assembleia Legislativa, atuando especialmente no que se refere à mitigação dos efeitos das mudanças climáticas na população em geral, é a compreensão, a detecção, o refinamento, inclusive, a partir da coleta de dados de que essa população mais vulnerável, essa parcela da classe trabalhadora, composta majoritariamente por pessoas negras, é a que mais sofre, seja por conta do descaso absoluto dos produtores, desses bilionários que concentram renda e riqueza no sentido da irresponsabilidade, seja por conta da renúncia de atuação do poder público nesse sentido, da sua omissão que vai perpetuando esses ciclos de exclusão. No mais, eu queria que esse espaço fosse um espaço para que nós opinássemos, enfim, depurássemos, trouxéssemos dados, estudos e caminhássemos no sentido do fortalecimento da proposição. Como eu disse, somos poucas, mas somos fortes e, sendo fortes, somos muitas. E aí, eu queria passar a palavra, então, para a professora Leilani, por gentileza. Obrigada. Boa noite a todos, todos aqui presentes. Primeiro, parabenizar a mandata. É um grande prazer, na verdade, conhecer finalmente, pessoalmente. Eu sempre estou ali, vendo a Dani, passando nos espaços, sempre admirando. então estar aqui ao seu lado para mim é uma grande potência. Muito obrigada também por isso. E escutar também esses projetos de lei e todas essas iniciativas, eu acho que é o que mostra da importância da participação de mandatas que dialogam efetivamente com o movimento social. Porque aí a gente está vendo sair de uma perspectiva teórica ou de uma perspectiva que está concentrada apenas em um sujeito, naquele sujeito que geralmente é um homem branco, cis, heteronormativo, para pensar em todas as pluralidades, realmente, se é na hora de falar de uma pauta que é tão cara, que é a pauta realmente da emergência climática, e que a gente vê que, na verdade, não está muito bem direcionada àqueles realmente que possuem uma grande capacidade de adaptação, de resiliência, e àqueles que são excluídos dos espaços. Então, essas iniciativas mostram realmente por que a gente vota em Olheres como a Dani. E também agradecer também estar aqui com a Verônica e com a Rafaela, também pessoas que eu admiro já há bastante tempo. Então, vou tentar ser breve, até porque acredito que há muitas contribuições, há muito para se aprender aqui hoje. Quando eu fui convidada para estar aqui, eu acho que é bastante por causa da minha pesquisa e da minha atuação dentro de uma organização chamada Rezama, que é a Rede de Imigrações Sul-Americanas, de Imigrações Ambientais, e a minha pesquisa também que eu trato dos refugiados climáticos. Então, vem muito relacionada ao que está acontecendo agora justamente no Rio Grande do Sul. Então, eu vou trazer um pouco essa perspectiva do deslocamento, para a gente pensar realmente o espaço de mulheres negras dentro desse contexto de emergência climática mais específico, para deixar depois para as minhas colegas, eu acho, tratar de uma forma mais diversa, uma forma mais ampla. Eu queria começar falando um pouco de uma certa confusão que acaba existindo do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul e de outras tragédias. Primeiro, sempre reforçando que os desastres não são naturais. Então, qualquer fala que comece com desastres são naturais, estão errados, porque são questões socioambientais, são questões humanas que acabam realmente potencializando os efeitos daqueles desastres. Isso que faz com que determinados espaços, obrigada, determinados espaços sejam muito mais afetados do que outros espaços. Então, em tese, realmente, aquele furacão, aquela situação de gente, inicialmente parece que vai atingir a todos da mesma forma, mas não, porque há uma grande diferença já inicial de como cada espaço, de como cada território realmente é tratado e essa territorialidade é vista de uma forma diferenciada se for um território de pessoas negras, de pessoas indígenas, de pessoas quilombolas, e, enfim, e se for ambiente de classe média, de classe alta, a facilidade de sair e de retornar depois para a sua localidade ou de reconstruir mesmo é muito mais rápida dependendo de onde você vem, de como você é lido, da leitura, de como você é colocado realmente como sujeito perante a sociedade. e só que há uma diferença do que acontece com o que aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que são pessoas que foram deslocadas com pessoas refugiadas. Então, o refúgio, quando a gente fala de refúgio, a gente está falando de pessoas que atravessam fronteiras e que, geralmente, atravessam as fronteiras por motivos políticos, por violações de direitos humanos e que chegam aqui no nosso território pedindo o cumprimento de uma obrigação internacional que o Brasil é signatário para acolher, digamos assim, esses refugiados. Não é o caso das pessoas que se deslocam por motivos climáticos, pelo motivo de que não há esse reconhecimento internacional do refugiado climático. Então, há esse boom na mídia, mas, quando a gente vai olhar numa perspectiva do direito que vem muito de onde eu falo, não há exatamente a figura do refugiado climático. Mas, quando a gente está falando também dos deslocamentos por motivos ambientais, grande parte deles ocorrem dentro do território e ocorrem como aconteceu no Rio Grande do Sul. É uma grande tragédia onde as pessoas que saíram acabaram saindo para Santa Catarina ou ali para casas dos seus conhecidos, familiares, ou indo para Abril, mas não atravessaram necessariamente a fronteira. Então, teve essa mobilidade que acabou acontecendo, essa mobilidade humana ali, mas não é exatamente o refúgio, porque não é por um motivo político, não é por um motivo visto como necessário para se entender o refúgio. E aí, já vem uma diferença, porque, até mesmo quando a gente pensa em refúgio, é bastante diferente o tratamento dependendo daquele que é o sujeito. Então, se eu falo, por exemplo, dos haitianos que migraram especialmente para o sul por causa de contextos ambientais no Haiti, ambientais e climáticos, dificilmente eles vão ser considerados como refugiados, porque não há essa previsão. Mas, eles saíram por causa da situação climática que aconteceu realmente no país deles e que gera outros problemas, porque a migração ambiental climática nunca vai estar desconectada de problemas sociais, porque eles que realmente potencializam essa questão. Então, quando haitianos acabam chegando aqui no nosso território, eles ficam numa situação de vulnerabilidade maior do que muitos outros grupos de refugiados. Por que eu estou falando haitianos? Porque aqui a gente também vai falar de pessoas negras de uma forma diferente como ela é tratada de pessoas não negras, de pessoas brancas realmente, quando pedem o refúgio. Mas, no caso bem específico do Rio Grande do Sul, e aí a gente está falando do deslocamento interno, das pessoas que foram atingidas pelas enchentes, a gente também vê hoje que já existem alguns marcadores que mostram os territórios, não apenas que foram severamente atingidos, mas onde está sendo mais difícil de chegar o acesso ao recurso. e esses territórios acabam sendo territórios majoritariamente quilombolas, indígenas, e bairros negros, bairros periféricos, enfim, bairros onde o acesso acaba sendo mais difícil. Mesmo que, inicialmente, várias pessoas foram desabrigadas, desalojadas, tem esse recorte quando a gente vai olhar, ok, e a política pública que está sendo construída ali, está sendo elaborada por quem? quem no final que está ali na frente elaborando aquela política? E aí, de novo, a importância de ter mulheres negras na política, justamente para pensar em como que a gente vai agir numa situação de tragédia. Pensando ainda no Rio Grande do Sul, a gente vê a questão dos abrigos, e aí a violência sexual que acabou, que está acontecendo, que acabou acontecendo bastante com as mulheres que estavam ali. Abrigos que tiveram relatos de xenofobia contra a população migrante, especialmente venezuelana e haitiana, que não queriam aquelas pessoas ali, pessoas em situação de rua também, que ficaram numa situação altamente vulnerabilizada, porque não eram aceitas ali dentro do abrigo, e as mulheres, mulheres que foram violentadas, passando por situações de violência doméstica, de violência sexual, depois de ter passado por aquela tragédia. Isso não é novidade. Isso é algo que acontece muito nos desastres dentro dos abrigos que, dependendo realmente do sujeito, ele vai ser não desejado naquele espaço. A gente tem hoje já dados mostrando, por exemplo, do furacão Katrina em Nova Orleans, onde as pessoas que foram mais deixadas do lado de fora do abrigo foram as pessoas negras e as pessoas LGBTI+. Por quê? É uma preferência daqueles que vão ter mais proteção ou não vão ter proteção. E isso vem muito do quê? De uma ação ou uma falta de ação do poder público, que não está realmente pensando e direcionando verbas, tanto para prevenir o desastre numa perspectiva interseccional, como também no pós-desastre. Como, ok, o desastre aconteceu, como que a gente vai ter que agir de forma diferenciada, dependendo do grupo que a gente está olhando. Então, vem muito essa provocação que eu quero trazer para vocês, porque pensar em emergência climática sem pensar também, a gente vive falando, emergência climática, não há justiça climática e injustiça racial, mas também não há justiça climática sem construções que passam por mulheres negras, que passam também por perspectivas de gênero, que passam por todas as pluralidades possíveis para que a gente consiga realmente alcançar uma situação de construção de uma política que seja realmente adequada. Então, justiça climática envolve saúde, envolve educação, envolve acesso a empregos remunerados, envolve remuneração devida daquelas pessoas, mulheres indígenas, mulheres negras, que trabalham muito na política do cuidado e que não são devidamente remuneradas para isso, e passa pela importância de pensarmos em representatividade nos espaços, em redistribuição dos recursos, que quem é que vai tensionar com isso, com o movimento social, são realmente pessoas que vão entender esse olhar, ou seja, pessoas diversas, e passa também em políticas de reparação, que aí as políticas de reparação realmente são completamente diferenciadas, porque vem de uma responsabilidade colonial mesmo de trazer essa responsabilidade quando a gente está falando dos grupos que foram realmente afetados. Então, é isso, acho que esse é o panorama todo que eu queria trazer para vocês, para a gente trazer esse debate, reforçar a importância da representatividade nos espaços de poder, e isso é fundamental, se não tiver pluralidade nos espaços de decisão, de tomadas de decisão, as políticas vão continuar sendo construídas apenas por sujeito que é visto como sujeito universal, e não dá mais para a gente continuar perpetuando essa situação. Então, obrigada. Muito obrigada. Gostaria, então, de passar imediatamente a palavra para o professor, é Valéria, eu já ia falar Vanessa, professora Valéria, desculpe, por gentileza. Nada, às vezes eu sou Vanessa, sou Verônica, sou Valéria, não há problema, Vera, bom, V de Vitória, sempre. Bom, boa tarde a todos e a todas, as pessoas presentes, as que nos assistem, eu quero inicialmente agradecer a Dani pela oportunidade de estar compondo essa mesa maravilhosa, onde a gente mais aprende do que efetivamente transmite conhecimento. Acho que o tema é de fundamental importância para que a gente debata, compartilhe e amplie sempre a possibilidade de compreender, a partir de diferentes recortes, como é que esses impactos trazem sempre o maior prejuízo para aquele segmento vulnerabilizado que são mulheres negras. Eu vou falar a partir de um lugar, eu sou assistente social, sou professora da PUC-Rio, atualmente sou coordenadora do programa de pós-graduação, mas trabalho há 30 anos com catadoras e catadores de materiais recicláveis. Eu trabalhei 12 anos dentro do Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho, foi tema da minha tese de doutorado, é tema que eu discuto no Brasil e fora do Brasil e, com isso, eu comecei a pensar a hora que a Dora me convidou, como é que a gente traz para o centro do debate quais são os impactos que as mudanças climáticas atendem, atentam e ofendem mulheres negras. E aí, eu estou falando de um lugar que a gente precisa trazer alguns conceitos sem teorizar tanto, mas, efetivamente, para compreender a lógica do desenvolvimento dessa relação que hoje é tão cara para nós. Porque hoje está batendo a nossa porta, quando o Pantanal pega fogo, quando falta água no Rio Amazonas, quando alaga o Rio Grande do Sul, ele está batendo na nossa porta. Mas, essa questão de mudança climática e quem mais sofre com ela, ela já vem, pelo menos, me acompanhando há três décadas. A gente não vai lembrar aqui do Morro do Bomba, a gente não vai lembrar aqui de vários episódios considerados e classificados como desastres ambientais, e aí eu vou concordar plenamente com a Leilani, não dá para dizer desastre natural, já foi no século passado onde os desastres tinham essa conceituação. Então, eu quero trazer para o centro a discussão de racismo ambiental, mas atrelada a um outro conceito que eu venho trabalhando, que é de zona de sacrifício. Sobretudo porque o racismo ambiental está atrelado a escolhas, escolhas de gestão. Eu escolho colocar em determinados lugares aquilo que eu não quero que a sociedade veja. E aí, se tratando em especial do recorte das minhas pesquisas, eu faço pesquisa dentro de um grupo que tem um apelidinho de gripes, que é do diretório do CNPq, mas que a gente concentra lá pesquisadores que vão discutir a questão socioambiental dentro de um contexto comunitário. Então, nessa perspectiva, as zonas de sacrifício são exatamente aqueles locais indicados por quem detém o poder, por quem acumula o poder de decisão para incidir sobre determinadas questões. No meu caso, em especial, é onde eu coloco o lixão. E aí, no Brasil, nós temos contabilizados 3 mil lixões dentre os 5.570 municípios. E do Rio de Janeiro, a gente não foge, não, tá? A gente tem o lixão de Gramato encerrado há 12 anos, mas a gente tem inúmeros lixões clandestinos expostos aí no contexto. Então, eu atrelo racismo ambiental, zonas de sacrifício, juntamente com a justiça ambiental. não dá para pensar nessa lógica, nessa equação, sem esses processos. Como eu estou na área do serviço social e a Rafaela sabe bem disso, a gente trabalha com as expressões ou agudização da questão social. Então, isso é uma manifestação que ela se revela a cada tempo, sobretudo, na área das catadoras, que são, pasmem, contabiliza-se no Brasil, e a gente tem brigado por isso, para recontabilizar, porque há um olhar que a gente diz que tem um milhão de catadores e catadoras. Desse um milhão, 60% de 60 a 70 são mulheres, mulheres periféricas, negras, família monoparental, famílias que, efetivamente, são gestadas por mulheres, cuja prole são prole alta, quatro, cinco, seis filhos, porque a gente sabe, não vou entrar no mérito aqui da discussão do planejamento familiar, nem como as questões são resolvidas nesse escopo, mas as mulheres são a gestora dos seus lares. E aí, quando efetivamente a gente pega o conceito básico rasteiro de mudança climática, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar transformações pela própria natureza e que, ultimamente, é impulsionada pelo homem, antropoceno, a discussão teórica de que o homem, por uma perspectiva do uso indevido dos recursos naturais, vai impactar diretamente no contexto da sociedade. E aí é que a gente coloca o olhar a respeito da questão socioambiental, porque ela não é um elemento de juntar o social mais o ambiental, mas ela tem uma implicação ideológica de como eu me aproprio dos recursos naturais para empoderamento de um nicho muito reduzido em detrimento de uma população efetivamente vulnerabilizada. E aí estão as mulheres negras. Eu, quando passei 12 anos dentro do lixão de Gramacho e continuo fazendo pesquisas em Jardim Gramacho e em outros territórios, não só do Rio, mas do país como um todo, o que a gente evidencia toda hora é que essas mulheres, elas não só pela perspectiva das mudanças climáticas, mas elas todo o tempo estão sendo vulnerabilidades, estão no sistema de vulnerabilidade. Por quê? Falta para elas política de assistência, falta para elas política de habitação, falta para elas política de saúde. E aí, na hora que a gente se depara com os desastres, e eles são muitos, não preciso listar, mas a gente tem inúmeros desastres, e se eu quiser pegar na área de resíduos ou na área sobre os quais o lixo foi sempre o culpabilizado, a gente vai pegar aqui a Rocinha, o Morro dos Prazeres e o Morro do Bumba. Eu atuei em algumas, orientando umas teses e umas dissertações nessas áreas, a gente tem o Morro dos Prazeres que perdemos 30, 40 pessoas. A gente tem a Rocinha que a gente perdeu vários. E tem o Bumba que até hoje as pessoas estão vivendo fora dos seus territórios, com uma ilusão que estão recebendo um aluguel social que de social não tem absolutamente nada. Então, essas pessoas são efetivamente impactadas e as suas famílias, com certeza, e normalmente, eu costumo dizer na minha tese, lá atrás eu discutia isso, que tem uma cultura na área da catação. É óbvio que a gente hoje quer alavancar, quer catadoras aqui na LERJ, quer catadoras na Câmara, quer catadoras da Universidade, e a gente tem visto isso, tem promovido isso através das políticas de ação afirmativa, levando as catadoras a serem assistentes sociais, advogadas, o que elas quiserem ser. Mas a gente sabe exatamente, olhando para dentro do Brasil, considerando toda essa realidade, pós-período pandêmico que a gente podia sair, porque a gente ainda está no pós-pandêmico, eu fui ao Mato Grosso do Sul, eu fui a Brasília, eu fui a Natal, eu fui a Recife, eu fui a Brasília, e andei em todos esses espaços das áreas ditas de polo de reciclagem, mas a gente sabe exatamente que ainda são insalubres, que ainda são efetivamente áreas não reconhecidas como deveriam ser pelo poder público. E, diante da lei de resíduos sólidos, todos os catadores e catadoras precisam ser pagos pela prestação de serviço, que também não acontece. Então, essas pessoas continuam, eu me deparei em Recife, que é uma cidade, e próprio Pernambuco é uma capital que diz que encerrou todos os seus lixões. Pode procurar aí, todas as manchetes. Porém, de que forma? Então, a relação não humanizada com essas catadoras, sobretudo, e eu achei cooperativas de catadoras que elas estavam ganhando mês 200 reais. E esse eu tenho registrado no meu e-book, que eu posso depois disponibilizar, que foi um e-book que a gente lançou em dezembro, falando exatamente da identidade desse segmento altamente açoitado pela sua relação de trabalho. e que efetivamente os impactos da mudança climática ou das mudanças, porque são muitas, nós temos incêndio, nós temos seca, nós temos alagamento, nós temos um pouco de tudo. E essas mulheres do Sul, e aí falando especificamente do Rio Grande do Sul, as cooperativas de catadoras e catadores do Rio Grande do Sul estão perdidas. Tal qual a pandemia que tivemos, 90% do fechamento de todas essas organizações, agora elas alagaram, elas se perderam. Ninguém vai pegar material exciclável contaminado. Então, nessa perspectiva, mais uma vez, essas pessoas estão à margem do processo. Então, para levantar aqui, porque a ideia é a gente fazer provocação, então, a equação, racismo ambiental, zonas de sacrifício, justiça ambiental, somado a mudanças climáticas, na área especificamente de catadoras, e eu tenho acompanhado, eu não falei isso antes, mas eu tenho acompanhado todo o trabalho aqui com as catadoras que são parceiras, que eu estou sempre junto com elas, então, já recebi lá no Gripes, gente da tua equipe, da tua assessoria, tenho contribuído, quando Glória, quando alguém lá de Jardim Gramacho me pede, para a Valéria, infelizmente, a agenda de professor também é uma agenda bem cheia, mas sempre que é possível, eu quero parabenizar mais uma vez pela possibilidade de abrir as portas dessa casa para as catadoras estarem em audiência pública nesse debate que é fundamental. Muitas das vezes eu não estou presente, mas eu sempre mando um subsídio ou por WhatsApp ou numa conversa de telefone para que a gente possa realmente ter ações efetivas e outro. Todo o processo que vai impactar diretamente o contexto da sociedade, essas catadoras são agentes de informação. Elas estão lá. Está dito no conceito de mudanças climáticas que um dos maiores polidores são os aterros. Os aterros sanitários pela emissão de metano. Só que, como no Brasil nós temos 3 mil, isso está contado oficial, eu arrisco dizer que somos 6 mil lixões abertos. Então, quanto de metano nós estamos botando no planeta, essas pessoas estão diariamente, diuturnamente em contato com esse metano, tanto pela atmosfera, pela contaminação do choro, humedulenção freático, elas estão bebendo essa água porque elas moram no entorno. Elas criam um filho nesse entorno, elas tomam banho nesse entorno, ou seja, esses impactos, seja do ponto de vista das chuvas, dos alagamentos, dos incêndios e de qualquer outro processo de contaminação é grave e a gente precisa mais uma vez formular ações, procedimentos humanizados, trazer catadoras e catadores para promoverem ações no contexto da sociedade através de formulação de políticas públicas que possam garantir a melhoria da condição de vida do planeta e sobretudo das mulheres negras porque nós somos maioria. Segundo o PNUD, nós somos 60 milhões. 28,5. Quantas mulheres estão na universidade? Está falando com a Leilane. A Leilane está lá na PUC, eu estou lá na PUC. Eu estou lá na PUC há 20 anos. Eu sou mais velha do que ela, podia ser minha filha. Eu estou lá e a gente conta do dedo. Para os meus alunos que me veem mulher preta, fala professora e teve uma pesquisa na PUC do Nuvem Negra. Quantos professores negros você teve na universidade? Então, nós somos minoria, mas isso não significa que a gente não faça barulho. E o nosso barulho tem que ganhar eco para a gente trazer mais mulher preta para a universidade, para elas provocarem muita formulação. Para esta casa, como a Dani está e outras estão. Porque só assim a gente vai, de alguma forma, promover a transformação social e a transformação de políticas que efetivamente levem à diminuição desse impacto ambiental, desse impacto climático. Porque as pessoas só sentem quando a água bate lá no meio da perna, para não falar outra coisa. Quando a água bate aqui no meio das costas, eu falei, caramba, bateu lá na minha casa também. Mas acontece que não vai bater só para a mulher que está lá no lixão, que está na periferia. Quando o planeta revirar, ele vai fazer o que ele fez no sul, o que ele já fez em Itaipava, porque aí pegaram todas as mansões. Então, a provocação fica da gente pensar como reestruturar uma pauta sobre a qual as catadoras, as mulheres periféricas, quilombolas, enfim, todas as populações, sobretudo as mulheres, porque somos maioria, como é que a gente reverte esse quadro. Muito obrigado e estou à disposição para o debate. Gente, queria agradecer demais a contribuição dessas queridas, enfim, extremamente qualificadas, politizadas, que é importante citar, porque muitas vezes, como bem Leilani falou, a abstração teórica não vem acompanhada de responsabilidade política. Queria pedir desculpa porque eu vou precisar sair, eu tenho outro compromisso, eu vou deixar a Dora no meu lugar, mas antes, eu queria passar a palavra para a assistente social, articuladora do movimento de mulheres negras, essa militante, pesquisadora, querida, Rafaela Albergaria, por gentileza. Obrigada. Obrigada, Dani. Obrigada, Dani, pela oportunidade de estar aqui nesse debate, que é um debate tão central com tantas mulheres com referência, a Leilani tem sido bem encabeçado aí o debate sobre adaptação, principalmente pensando nessas perspectivas de perdas e danos, como é que, diante desse quadro de deslocados climáticos, a gente precisa aprofundar uma agenda que esteja comprometida com as agendas que mais mobilizam um recurso nas CISARES sobre mitigação climática, que é infraestrutura, a gente tem dentro do debate de como a gente responde objetivamente com políticas públicas às demandas das mudanças climáticas, especialmente as desigualdades, as injustiças que são produzidas pelo clima, porque Leilani, Valéria, colocaram aqui muito bem como é que o impacto disso nas populações, eles são sofridos, vivenciados de forma desproporcional por relações e desigualdades que são estruturantes na sociedade. A oportunidade, agradecendo a minha oportunidade de estar com Valéria, já ouvi muito, já li, já ouvi muito os debates que a Valéria tem feito, principalmente nessa perspectiva desse conceito de zona sacrifício e vou me referenciar nesse conceito para fazer a apresentação que eu preparei para fazer aqui hoje. Primeiro, dizer que eu sou assistente social também de formação, sou mestre de serviço social, sou fundadora do Observatório dos Trens, membro da coalizão Mobilidade 000, zero morte, zero emissão e zero tarifa, trabalho há bastante tempo com essa perspectiva de como é que a gente pensa cidades sustentáveis, resilientes, equânimes, antirracistas, sensíveis a gênero, acessíveis, porque objetivamente as pessoas vivem os impactos das mudanças climáticas nas cidades. e a gente tem exemplos muito concretos que estão muito vivos nessa cidade, que é uma cidade que não atoa pela sua própria construção, formação social, onde o racismo ele estrutura a nossa sociedade, a modernidade, mas inclusive o legado do Rio de Janeiro ter recebido mais de 46% das pessoas que vieram sequestradas, atravessadas, escravizadas no Brasil, então essas dimensões das desigualdades, elas são políticas produzidas desde a colonialidade, desde o marco da colonialidade que garantem essas dimensões de desigualdade. A gente ainda vive políticas de eugenia, a gente viu hoje, na verdade tem discutido, visto, essa discussão de armamento da guarda municipal quando a gente pensa em catadores, em ambulantes, são questões que vão se aprofundar, as violências contra esses setores são setores muito mais vulneráveis, vão se aprofundar, mas pensando inclusive essas dimensões, eu tenho discutido muito e tentado organizar os dados, a produção que o Observatório dos Trens faz, que tem dado pela pesquisa, tem produzido dados sobre o impacto do transporte na vida das pessoas, olhando inclusive para essa perspectiva de como é que a gente aprofunda uma dimensão de política de equidade, pensar na cidade do Rio de Janeiro que é conformada por essas dimensões de desigualdade, como Leilani, como Valéria trouxeram, como a própria Dani trouxe, essas dimensões de desigualdade que retiram dos territórios de periferia e favela a possibilidade de acessar políticas e direitos essenciais, a mobilidade é algo muito determinante porque a mobilidade é fundamental para estruturar o planejamento da cidade, como as cidades são pensadas. A mobilidade ela move as estruturas de como as suas cidades elas são construídas, são idealizadas, então objetivamente, quando a gente coloca inclusive, quando a gente traz para o debate a dimensão das mulheres negras, dos deslocamentos que são muito mais profundos para esses grupos, a gente está considerando que nós, de territórios, de periferia e favela, que são territórios majoritariamente negros, pensados nas margens, nas periferias das centralidades urbanas, os nossos deslocamentos são muito maiores porque a própria dimensão nessa cidade que organiza todas as políticas a partir de uma perspectiva de segurança, do debate de segurança, que é uma segurança completamente restrita, que organiza processos profundamente violentos nos territórios negros e em nome dessa segurança, de uma segurança de uma minoria dos territórios abastados, se produz uma lógica de morte, de interdição sistemática para esses territórios, faz com que essa justificativa é a justificativa que destitui dos territórios de periferia serviços essenciais. eu coordenei a política de enfrentamento à violência contra a mulher em 2021 e a gente conseguiu triplicar o orçamento da secretaria a partir dos planos do planejamento estratégico que eu dirigi na construção e na aplicação da distribuição dos equipamentos no contexto onde as denúncias se aprofundaram muito, a grande questão mobilizada para discutir onde os equipamentos seriam localizados era não pode ser em território de favela território de favela e território consulado não pode se construir equipamento público e quando a gente olha para essa realidade a zona oeste é o território com maiores indicadores de violência de gênero então é entender que a destituição da forma como a cidade é planejada da forma como a mobilidade da corpo a dimensão jurídica a dimensão de acesso de direito à cidade é fundamental para a gente entender essas políticas de interdição que estão diretamente vinculadas ao racismo ambiental quando Valéria dimensiona o debate sobre os lixões a localização desses lixões eles são não são discutidos amplamente com a população eles são alocados em territórios majoritariamente negros e tem uma perda concreta para isso quando a gente pensa inclusive em quais são as duas políticas que estão dentro do eixo de mitigação que é o eixo estruturante e que mais mobiliza recursos dos fundos internacionais são as estratégias de transição energética então como é que a gente aprofunda investe na produção de energia limpa de energia renovável como é que a gente precisa adotar uma política de de parar de fato de de retirar e de produzir combustíveis fósseis petróleo isso é um isso inclusive é um compromisso que o Brasil se recusa a assumir na última copa e a gente tem objetivamente e a outra a segunda política é a política de infraestrutura urbanística como é que a gente aplica uma agenda de descarbonização o que é uma agenda de descarbonização como é que a gente reduz as emissões de poluente na atmosfera objetivamente o transporte ele é o segundo principal contribuidor para a emissão de poluentes na na sociedade nos centros urbanos brasileiros ele é responsável por 60% das emissões no Rio de Janeiro 40% das emissões de gás carbônico estão na conta do transporte e é isso não é possível você pensar inclusive o enfrentamento a crise climática se você não investe se você não pensa numa medida efetiva de reorganização da mobilidade nos centros urbanos objetivamente a demanda de deslocamento de retirada dos territórios tem sido a demanda que de impacto de como essas pessoas nesses territórios de periferia vivem de diversas dimensões essas profundidades das desigualdades então objetivamente quando Valéria lembra de 2010 do desabamento do Morro do Bumba e do desabamento nos Prazeres eu trabalhei por 4 anos no Morro dos Prazeres porque fazia parte de uma pesquisa no campo habitacional na escola de serviço social e nós a associação de moradores do Morro dos Prazeres solicitou que a gente fosse lá pra dentro porque tinha uma ameaça concreta 32 pessoas foram mortas 32 famílias tiveram entes mortos mas diversas pessoas tiveram perderam suas casas nunca conseguiram acessar demoraram mais de um ano pra poder acessar o aluguel social e naquele momento de tanta fragilidade que a prefeitura fez foi aprofundar a violência naquele momento que a prefeitura aponta como estratégia de solucionar aquela questão era remover a comunidade inteira então há um pedido uma solicitação da associação de moradores do Morro dos Prazeres pra UFRJ pra que a gente pudesse desenvolver um contra relatório pra impedir que a remoção fosse realizada e quando a gente pensa no Morro dos Prazeres no Falé no Escondidinho no Fogueteiro que foi profundamente impactado pelos desabamentos não é possível a gente pensar sem pensar em Santa Tereza como um todo Santa Tereza é um morro e é ocupado por castelos que são castelos históricos nenhum castelo veio abaixo isso fala sobre o quanto as infraestruturas urbanísticas elas são determinantes pra esses impactos que são impactos produzidos pelas desigualdades o que impede e desde desde essa época desde 2010 o lixo era reconhecido naquele território como elemento determinante pra os desabamentos porque não se tinha coleta nos prazeres que é escada então geralmente o caminhão chegava na equitativa que é um condomínio de luxo que ficava lá em cima na favela que impedia inclusive que os moradores subissem com o lixo pra poder pra coleta ser feita lá em cima tinha aquele tinha o gari social que foi desmontado em 2013 e até hoje os territórios os territórios de favela de Santa Tereza não tem qualquer coleta de lixo nesse território então entender que essas dimensões são dimensões inclusive de aprofundamento de produção ao ar livre de produção de amontoamento de lixo ao ar livre que isso produz uma série de desvantagens e como a gente pensa inclusive não é possível pensar essas disputas se a gente não pensa a demanda de mobilidade porque a mobilidade define quais são os direitos onde estão localizados os direitos e os serviços nas cidades é pensar que hoje a gente vive por exemplo a gente vive dois processos de remoções que são processos de remoções organizados por uma perspectiva de ampliação do transporte rodoviário o anel viário está sendo construído em Campo Grande já removeu várias casas vai remover mais de mil casas já tem duas pessoas que morreram de infarto porque vai desmatar vários terrenos de área verde vai entrar por vários terrenos de área verde a gente está discutindo o superaquecimento a zona oeste é o lugar onde se marca as maiores temperaturas durante os dias mais quentes e a gente está discutindo o que a gente está discutindo é que vários territórios que são territórios de agricologia comunitária e agricologia familiar vão ser desmontados vão ser desmatados para se cimentar e produzir novas pistas para os carros que não vão impactar positivamente as pessoas que vivem no entorno daquele território tem uma demanda de deslocamento que está muito longe de ser do território a gente viu inclusive com uma obra que foi levada a fio por 10 anos da Transbrasil uma obra para carro que impactou sobremaneira os territórios de favela de periferia que estão no entorno da Brasil por exemplo a Parada de Lucas foram 10 anos de quebradeira que aprofundou o adoecimento por doenças respiratórias diante daquele processo que foi um processo sistemático de anos de uma década e quando se lança a Transbrasil Parada de Lucas não tem parada as pessoas que vivem ali não vão usufruir dos benefícios de deslocamentos então é impossível a gente pensar numa agenda de enfrentamento à crise principalmente quando os grandes recursos estão sendo mobilizados estão sendo recebidos pelo BMDS pelo Ministério das Cidades são recursos que estão alocados na política de mobilidade 80% dos recursos do PAC são recursos para a mobilidade quando a gente vê como está sendo distribuído há dois meses atrás eu fiz uma conversa com o secretário de mobilidade da Secretaria das Cidades e antes de dizer de falar sobre essa conversa é importante dizer que os ministérios que são os ministérios mais estratégicos que mais vão receber recursos diante das medidas de mitigação e adaptação climática são todos os ministérios que estão com a direita Ministério do Planejamento Ministério das Cidades Ministério dos Transportes Ministério da Infraestrutura e Ministério faltou um gente que eu esqueci Infraestrutura Planejamento Orçamento não Orçamento não Orçamento está com enfim esqueci um depois eu posso se eu lembrar eu falo mas esses ministérios os ministérios que mais estão recebendo recursos são ministérios que estão na mão da direita e a forma como os recursos de transporte que é uma das principais quando você vai para a COP as mesas de negociação e as principais os principais volumes de dinheiro que estão sendo aplicados para mitigação estão na conta do transporte quando a gente vai para esse espaço a gente vê que há mais uma vez qual que é o investimento que está sendo feito em transporte rodoviário isso está longe de ser resposta para as cidades mais sustentáveis as mulheres negras são aquelas que mais são impactadas pelo transporte porque é isso as possibilidades de oportunidades estão muito distantes dos seus territórios então seus deslocamentos que são deslocamentos coletivos não se desloca só para cima mas se desloca para resolver os problemas do seu familiar se desloca para resolver os problemas dos filhos dos maridos elas são muito impactadas pelos gases poluentes que estão emitidos dentro do transporte perdem no mínimo duas horas por dia dentro do transporte um mês por ano dentro do transporte sem se contar com o quanto essa jornada que é uma jornada profundamente violenta porque grande parte dos assédios das violências contra mulheres principalmente mulheres negras porque a gente vive nesse país que toma o estupro de mulheres negras como exemplo de mistificação de uma harmonia de uma suposta democracia racial a gente sabe objetivamente que as violências que a gente sofre na rua são muito distintas do que as violências que corpos femininos brancos sofrem a gente sabe muito bem que violências que mulheres mulheres trans homens trans sofrem na rua negros são muito distintos do que os setores a população branca sofre na rua então entender que essas dimensões o tempo que se gasta no transporte público que é um tempo que se tira de vida a gente perde um mês no mínimo dentro do transporte público e hoje o Rio de Janeiro ele é o segundo é a segunda cidade com maior média deslocamento mundialmente a gente gasta mais de duas horas por dia mas uma pessoa a gente tem um deslocamento pendular de mais de duas milhões de pessoas que saem da Baixa da Fluminense da extrema da Zona Norte do extremo da Zona Oeste para trabalhar na cidade do Rio que são profundamente impactadas por esses deslocamentos por mais de até seis horas por dia do deslocamento sem contar que isso produz um empobrecimento dessa população então a gente no observatório dos trens e na atualização mobilidade triple zero tem tentado produzir esses dados e no Rio de Janeiro uma pessoa que está desempregada ou que está na informalidade ela arca com pelo menos 34% de um salário mínimo com o transporte isso impede a possibilidade dessas pessoas de poder isso se a gente considerar um deslocamento com uma finalidade ir para o trabalho com uma finalidade ir para a universidade com uma finalidade ir para o hospital então a gente sabe que essa política a política de deslocamento a política de mobilidade ela é estruturante da forma como o próprio racismo ambiental se expressa e se aprofunda dentro da sociedade desse modo não é possível a gente não aprofundar um debate de investimento em transporte de massa que é transporte sobre trilho que é trem metrô e que é transporte marítimo por exemplo as barcas é impossível a gente não fazer isso a gente vê que objetivamente a forma como estão alocados os recursos públicos e objetivamente a gente precisa aprofundar a legislação sobre mitigação e adaptação climática e somar a agenda de adaptação com mitigação o que isso significa a gente sabe que onde chega transporte chega oportunidade nós sabemos disso a Tijuca é o grande exemplo disso quatro estações de metrô demonstraram que a Tijuca se encheu de oportunidade oportunidade de emprego oportunidade de econômicas uma série de oportunidades então onde chega transporte de massa chega oportunidade a gente precisa casar o transporte de massa com uma agenda onde os territórios com menos infraestrutura precisa ser prioridade no investimento de infraestruturas urbanísticas porque objetivamente quando a gente pensa por exemplo em Campo Grande e nesse deslocamento pendular de duas milhões de pessoas as pessoas se deslocam para acessar trabalho no setor de serviços não é no setor de indústria então essas pessoas elas poderiam acessar essas oportunidades em Campo Grande na Baixa da Fluminense elas não precisavam se deslocar tanto para poder acessar essa oportunidade sobre isso tem uma dimensão de uma produção dessa zona de sacrifício exemplo de São João de Miriti eu sempre falo esse exemplo porque São João de Miriti é considerado o formigueiro da América Latina a maior concentração de gente por metro quadrado são mais de 13 mil pessoas em um quilômetro e São João de Miriti 82 pessoas 82% da população economicamente ativa está no desemprego da informalidade a possibilidade inclusive de se construir um centro comercial de se ampliar o transporte de massa transporte de trem de trem sobre tiros é a possibilidade de investir no avanço de oportunidade nesse território é a possibilidade de levar para esse território saúde, lazer levar para esse território oportunidade de trabalho de emprego e renda é importante dizer a outra dimensão sobre como a mobilidade ela é central para essa agenda de mudanças climáticas que esses recursos estão sendo transferidos para as empresas de transporte sem nenhuma contrapartida a gente tem no Brasil hoje 114 cidades que implementaram tarifa zero essa é uma agenda fundamental para se aprofundar a dimensão de acesso de direito à cidade principalmente considerando que o adoecimento por causa das emissões por causa do tempo no transporte que é menos eficiente porque objetivamente quando a gente pensa também que os territórios de periferia são aqueles onde estão organizados o transporte de ônibus e quando você pergunta o que você melhoraria no seu território com uma política pública que transformaria esse território ninguém fala sobre uma linha nova de ônibus todo mundo fala sobre trem todo mundo fala sobre metrô porque isso possibilita as pessoas terem acesso a uma dimensão de serviço uma dimensão de direitos 114 cidades aplicaram tarifa zero isso precisa ser algo que está no nosso norte aplicaram tarifa zero 90% dessas cidades são governadas pela direita e pela extrema direita isso fala que aplicar gratuidade no transporte muda a vida da população tem uma cidade que se chama Formosa de Goiás que era uma cidade de médio porte 120 mil habitantes e pobre depois da aplicação da tarifa zero com um ano eles já tinham indicadores que falavam sobre redução do adoecimento dentro da população porque as pessoas conseguem acessar saúde preventiva e se reduz inclusive o custo o gasto com saúde que é mais caro é média e alta complexidade reduz a evasão escolar reduz aumenta as oportunidades de emprego isso está colocado com o avanço da direita com pautas que objetivamente fidelizam o eleitorado e está colocado em como é que a gente avança no desenvolvimento de uma política que aprofunde os empregos verdes a possibilidade a disponibilidade de indústria verde que case com uma agenda de perdas e danos e que garanta primeiro as condições de infraestruturas urbanísticas associadas às demandas de enfrentamento à desigualdade é importante dizer que no Brasil as dimensões da mobilidade para acessar esses direitos produzem todo ano 32 mil mortes uma cidade pequeno porte é morta todo ano no Brasil 6% dessas mortes são mortes por transporte logístico todo o resto são mortes por transporte individual e coletivo dentro das cidades uma velocidade de 60 km por hora 50 km por hora dentro do território de periferia define mortes das pessoas que vivem naquele território então há uma necessidade uma possibilidade para finalizar de como a gente luta por uma inclusão laboral dentro de dentro de um cenário das mudanças climáticas que envolve construir uma mobilidade sustentável inclusive para as mulheres negras que são as mais afetadas por essas dimensões de não acesso organizadas na cidade que garantam o acesso ao mercado de trabalho de forma digna a um tempo de deslocamento sem custo de deslocamento sem emissão e sem espaços urbanos tarifa zero é fundamental nessa perspectiva zero mortes no trânsito é fundamental porque são jovens negros aqueles que mais morrem hoje a principal morte a principal causa de mortalidade infantil e juvenil são mortes no trânsito fortalecer a segurança das vias e reduzir as velocidades principalmente em vias de moradia de escolas e o transporte público ele precisa ser implementado como direito porque objetivamente o que produz inclusive as milícias que tem um controle do transporte que impede que vários territórios de periferia na zona oeste na zona norte não tenha qualquer transporte público garantido e formal é porque a principal operação das milícias e das máfias no Rio de Janeiro é o transporte público então enfrentar as máfias do transporte é condição para se aprofundar numa agenda de direitos de enfrentamento às desigualdades e promoção de cidades sustentáveis acessíveis antirracistas e econômicas muito obrigada Rafaela bem agora eu gostaria de abrir para perguntas não sei se alguém quer se inscrever quer começar se puder passar esse microfone a gente só vai dar um tempo de perguntas e aí finalizar boa noite a todas então da explanação das nossas convidadas quero aqui primeiro dizer da qualidade do debate exatamente por isso vocês estão aqui quando a gente eu sou Dolores eu faço parte da eu faço parte da composição desse fórum permanente diálogo uma das representações da sociedade civil e a gente tem o costume de fazer um debate antes para construir essas mesas e o olhar estava exatamente voltado para a questão do trabalho né esses impactos na vida das mulheres nesse lugar eu acho que foi eu não pude ouvir a fala dela mas provavelmente foi uma orientação colocada para isso então acho que está bem definido aqui do ponto de vista acadêmico eu não preciso repetir o que vocês já repetiram acho que o nosso desafio aqui é transformar em política pública no papel de uma parlamentar negra comprometida com essa pauta em transformar e isso eu queria provocar só nessa direção porque eu entendo o que é transformar a linguagem no que essa casa entende para o que é necessário de dobramento de uma atividade como essa que traz como consequência automaticamente uma produção parlamentar uma solicitação de informação ou alguma coisa nessa algum gesto parlamentar nessa direção só iniciar a provocação nessa direção só isso obrigado no sentido só de dar uma orientação rápida a gente tem por exemplo aprovado a lei se tornou lei 10.115 de 2023 que trata da política estadual do emprego verde que anda nesse sentido a gente também tem o programa oásis alimentar que é a lei 10.139 que tem por objetivo erradicar áreas urbanas e rurais identificadas como desertos alimentares algumas outras ações foram por exemplo as audiências públicas sobre tecnologia social audiência pública sobre o direito dos catadores e catadoras de materiais recicláveis condições de trabalho na CSN que também está muito ligada a essa saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras empresas que são altamente danosas para o meio ambiente não só no seu processo produtivo mas também no seu material final Volta Redonda é uma cidade que tem um dos maiores índices de poluição do ar e outros projetos de lei nesse sentido aí nesse sentido de trazer ideias de políticas públicas acho que eu gostaria de primeiro convidar a Valéria que constrói junto com as catadoras e os catadores ou todo mundo mas acho que pelo tempo acho que era melhor ouvir para fechar com ela porque ela já fazia umas considerações tá bom então ninguém quer mais fazer pergunta eu quero falar eu queria só posso? eu quero falar primeiro boa noite a todos e a todas quero parabenizar pelas apresentações mas algumas provocações vão ficando por aqui e vão gerando demanda como sempre desse diálogo também já gostaria de registrar que esse é um espaço que funciona desde 2017 esse espaço é um espaço provocado pela sociedade civil pelas mulheres negras pelo Foro Estadual de Mulheres Negras em parceria com parlamentares e a gente já está na segunda gestão do funcionamento desse mecanismo que tem mesmo essa proposta de trazer discussões e racializá-las dentro do poder legislativo no caso Alerj por conta de tudo que vocês já colocaram e que vocês trouxeram e por conta mesmo dessa invisibilidade das mulheres negras dentro desse espaço e a gente não é muito difícil a gente entender o porquê essa estrutura como as nossas propostas elas ficam dissolvidas quando não elas estão no todos e no todas e a gente tem falado aqui por muitas vezes repetindo e vamos precisar repetir ainda muito mais que todas as vezes que as nossas políticas são colocadas no todos e no todas a gente não está falando de mulher preta para a gente falar de mulher preta a gente precisa dar nome sobrenome a política tem que ser voltada para as mulheres negras e aí eu quero trazer um pouco a fala de vocês para a realidade embora eu acho importante a gente precisa ter um planejamento a longo prazo mas as mulheres negras estão morrendo agora estão sendo atingidas agora e a gente precisa pelo menos esse é o rolê da sociedade civil do que vocês trouxeram o que a gente decide agora eu moro em Santa Tereza e sei que a gente tem vítimas do Morro dos Prazeres e quando você traz o Morro dos Prazeres e o Bumba e outras localidades nós deixamos de fora porque não são contabilizados inúmeras famílias que foram de formas muito isoladas sofrendo com deslizamentos eu moro no Morro da Coroa em Santa Tereza há bastante tempo e há 40 anos atrás as pessoas já nós já tínhamos pessoas que tinham sido atingidas por barreiras e todas as pessoas daqui que moram ou que moravam ou que conhecem pessoas de favela sabem que esse abandono do cuidado do meio ambiente é desde sempre principalmente porque éramos nós a população preta que estávamos nesses territórios e só está tendo essa grita porque começou teve Angra dos Reis acho que 5 ou 6 anos atrás se não me engano teve Angra dos Reis quando as mansões vieram abaixo enfim e também porque existe uma provocação dos estudiosos nessa temática que tem provocado desde que a gente fala da matança das sardinhas e dos peixes da lagoa acho que não há um ano que a gente não se depara com essa situação não há inúmeras então assim não é uma questão de ontem mas a gente tem que na verdade admitir o quanto as pessoas que estão se debruçando porque não era também uma pauta do movimento social porque de uma certa forma foi sempre colocado como uma pauta elitizada mas o lixo sempre ficou na nossa porta somos nós que não tínhamos para onde desová-los como não temos ainda quando nós temos quando temos nós temos nas entradas das comunidades e das favelas não digo das periferias mas as favelas nós não temos o gari comunitário ou o gari que seja como um profissional um serviço público de estado mas também queria falar que a Valéria traz coisas que para mim me chamam muita atenção e deixam uma demanda muito grande que eu quero aqui compartilhar porque é bom a gente registrar aqui a gente está também esse colegiado esse diálogo ele também é composto também não só é composto por parlamentares dessa casa e hoje a gente está aqui com a assessoria da deputada Verônica a gente está com a assessoria da Tia Ju a gente está aqui com a assessoria da Zeidã e da Dani então assim as assessorias estão aqui justamente para isso para ouvir e depois a gente tentar dissolver isso em projetos de lei direcionar orçamento essa é a proposta mas de que vá atingir e impactar de forma positiva a nossa vida a vida das mulheres negras a gente sabe que por tabela quando a gente fala de mulheres negras a gente está falando da população negra então para ser bastante objetivo e rápido só para deixar alguns registros Valéria quando a gente fala de catadoras e aí a gente está falando nesse momento da comissão de trabalho da Alerje a gente precisa saber qual é o vínculo que essas mulheres têm eu acho que isso são coisas que a gente precisa direcionar essas mulheres estão localizadas aonde como catadoras e ainda tem uma outra questão a gente tem inúmeras catadoras inúmeras que são isoladas que não estão agrupadas que não estão que não estão em nenhuma organização e aí assim é muito fácil da gente visualizar ter um pouco de boa vontade que a gente vai descer nos grandes centros e a gente vai ver inúmeras catadoras isoladas e elas são sempre mulheres pretas maioria mulheres pretas e sem vínculo e isso é muito sério porque se a gente traz essa demanda se essas pretas já estiveram aqui se essas organizações já estiveram aqui a gente precisa pensar qual é o vínculo que essas manas vão ter porque tem uma outra questão que é antecedente de 2017 mas que depois da reforma de 2017 essa questão vai se agravar muito mais é esses nomes e subnomes que a gente dá categorizando fugindo dos vínculos trabalhistas e quase sempre somos nós as mulheres negras até um certo momento eram as mulheres eram as domésticas e aí veio a lei federal e essas mulheres passam a ser trabalhadoras e agora a gente tem as catadoras como a gente tem abro aspas empreendedoras fecho aspas empreendedoras porque há de se discutir empreendedoras e empreendedoras eu acho que é uma questão que a gente precisa também aprofundar porque o direito trabalhista que nos foi negado foi uma luta das mulheres foi uma luta dois sindicatos das organizações e a gente perdeu de forma desrespeitosa por uma câmara federal que já avisava no que daria e aí abaixo o PL 1904 que isso para mim tem uma correlação mostrar o perfil dessa casa a outra questão também que a gente traz é assim a ausência da política pública você traz isso a ausência da política pública porque eu fico imaginando assim a preservação e o cuidado do meio ambiente está onde? na verdade está em tudo mas está onde? a gente não tem uma comissão para discutir essa questão então é uma outra questão que deixa para a gente nessa casa se a gente tem questão da educação do trabalho da saúde do transporte nós precisamos ter uma comissão que seja uma comissão que olhe para o meio ambiente como questão de sobrevivência e a questão gritante que eu e aí eu vou terminando primeiro a gente falou muito de trabalho e aí para mim trabalho e quando a gente fala de meio ambiente a gente falando de mulher preta e falando das catadoras a gente precisa saber moradia alimentação e vínculo para a gente precisa ser pauta isso é importantíssimo porque a gente precisa cuidar do nosso quintal para a gente pensar a pressão pode ser de baixo para cima sabe eu 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 penso assim a gente sabe que está leiloado está leiloado o governo federal mas também está leiloado o governo o governo o governo estadual como está leiloado o governo municipal as pessoas chegaram para ficar foram ocupando seus espaços e a gente tem olhado para a política e a gente não consegue muito nos ver porque a direita a extrema direita foi tomando espaço e a gente percebe hoje que a gente não consegue dar conta a gente olhando para aquela câmara federal a gente tem aqui que considerar o esforço que o Lula vem fazendo para que a gente garanta o mínimo porque a gente está naquela história de que passou a cabeça mas o corpo e o rabo ficou pelo lado de fora que são outras forças que vem dando conta dessas demandas e a gente construiu tudo que a gente construiu e por fim de verdade a gente precisa assentar a minha proposta é que a gente sente com a comissão de trabalho e a gente possa desenhar um projeto alguns projetos de leis e discutir algumas questões dessa para dentro do orçamento dessa casa para que a gente possa minimamente mexer nesses números e a gente aqui como a gente é da sociedade civil é do movimento de mulheres negras desculpa mas a gente tem pressa a gente sabe da importância de pensar para 4, 6, 8 anos mas a gente está perdendo muitas pretas são muitas famílias na rua e a gente precisa minimamente ter uma proposta para ontem e forçar que essa casa tenha um olhar a longo a médio mas sobretudo a curtíssimo prazo fecho aqui deixando um convite para a marcha das mulheres negras dia 28 de julho último domingo de julho marcha das mulheres negras em Copacabana concentração no Copacabana Palace e dizer que é evidentemente que essas demandas aqui irão para dentro da marcha porque a marcha é um ato de denúncia da situação das mulheres negras e arquiva-se essa perversidade que é esse PL 19 04 que tirando de pauta não nos dá segurança nenhuma porque ele está com carimbo emergencial a qualquer momento a gente pode ser surpreendida e essa Câmara Federal tem feito dessa forma quando a gente piscou o olho eles passam as perversidades e as barbaridades deles obrigada sim gente sintam-se livres para quer ir primeiro depois você ou então ela primeiro gente só eu peço para falar só em cinco minutos se possível eu viro eu mostro aqui obrigada está saindo só vocês me desculpem que eu coloquei o aparelho e estou falando meio que é meu nome é Sueli para os que não me conhecem sou de São João de Meriti já fui assessora parlamentar nessa casa e hoje sou pré-candidata a vereadora na cidade pelo PCdoB Rafael infelizmente eu vou ter que fazer uma correção na sua fala mas não é nenhuma nenhuma treta nada é porque eu tenho que fazer essa correção para poder falar o que eu quero São João de Meriti não é mais o formigueiro das Américas São João de Meriti perdeu 30 mil a população diminuiu em 30 mil de 2020 para cá hoje São João de Meriti é ocupa o terceiro lugar em população no Brasil por que eu estou falando isso é que eu aproveitar esse espaço para dizer por que eu acho que São João de Meriti perdeu não tem nenhuma como é que se diz nenhuma pesquisa científica por isso mas como eu moro lá então eu quero dar para mim são duas questões a primeira o êxodo da população as pessoas fogem de São João de Meriti eu só não fuso de lá porque eu não posso a hora que eu puder eu fuso também porque nós estamos vivendo de uma maneira degradante nós não temos o poder público como sempre aliás eu não vou nem dizer que o poder público que ele é ineficiente a violência que existe e o mal que existe e o racismo ambiental isso tudo ele vai de encontro ao que o poder público de lá pensa e acha necessário São João de Meriti nós temos 21 vereadores 20 são homens brancos então não tem nem o que se discutir a primeira coisa é essa e a segunda eu anotei aqui o êxodo dos moradores cadê o outro o outro só um instantinho ah a segunda é que o o nosso atual prefeito que está saindo agora primeira coisa o primeiro ato dele na cidade foi fechar a maternidade então ninguém nasce São João de Meriti acho que um desses dois fatos provocou essa essa decência né essa essa diminuição achei aí aproveitar para dizer assim que a explanação foi maravilhosa né as três trouxeram falas importantíssimas que vai de encontro né aquilo que a gente vê na prática não é isso vocês sabem que a bachada sofreu muito com os alagamentos né com com as enchentes né eu felizmente eu moro numa pequena elevação cercada de casa por todos os lados e tinha eu passava na rua assim indo para Éden indo para o centro de Éden e teve um espaço que ficou alagado pelo menos quatro dias a água não descia eu acho que a coisa é e assim conversando com as pessoas eu acho que a coisa que mais afeta a população é o transtorno psicológico as pessoas né as pessoas as pessoas colocam eu eu faço fisioterapia no espaço que tem muito idoso e os idosos colocando né que está dentro de casa e tinha que sair correndo e não tinha como correr porque eles fazem fisioterapia por causa da 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 de outro problema grande que nós temos em São João de Meliti não sei se nós podemos chamar de problema ambiental que é a população idosa quebrada acabada sem assistência muita assim é visível você está na rua andando tem um de moleta tem o outro pedindo ajuda tem o outro e aí você pensa aquela pessoa está que está 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 destruída sei lá tem 90 anos não tem pessoas de 60 60 e poucos anos a gente falou muito de mobilidade urbana né não sei se a gente pode incluir isso mobilidade pessoal porque é uma coisa alarmante eu chego eu quando eu converso com meu irmão Marquinho eu falo com ele que são os quebradinhos de São João porque é uma coisa alarmante então é uma coisa também que eu queria colocar e eles colocando me avisa aí tá colega então falta um minutinho tá bom e os idosos colocando que queriam correr e não tinham condição né de ver e aí os espaços que nunca alagaram alagaram dessa vez então vou só colocar mais uma coisinha aqui que é o seguinte a questão da poluição São João também também é campeão de poluição né no Brasil aquele espaço da Dutra deixa muita gente doente inclusive eu que eu moro próximo da Dutra e tem o asma tem o bronquite tem essa coisa toda né e a cidade você também colocou corretíssima a cidade que mais mais perde mais perdeu espaços de trabalho no Brasil isso até foi foi tema de reportagem né e aí eu queria falar não sei se é muito técnico é só um minuto tá já vou não sei se é muito técnico mas a maior problema que deu na baixada foram as tais das bombas né que não estavam funcionando inclusive no sul eu não sei se é possível a gente tá prestando é fazendo algum monitoramento dessas bombas né o assoramento dos rios não precisa nem falar São João de Muitia é cercado de vários rios e todos transbordam da Pavula transbordam Jacari transbordam que é o mesmo né e por enquanto é só muito obrigada aí pela palavra adorei o espaço pedi também cinco minutinhos por favor vou terminar antes eu fui muito bem contemplada com todas as falas que me antecederam eu quero dar boa noite a todos e todas e todas meu nome melhorou meu nome é Ianê Germano da Silva eu estou assessora da deputada Zeidã obrigado querida e quero primeiro parabenizar ao Fórum de Mulheres Negras porque ter um espaço desse aqui não foi fácil não é fácil se manter e eu só tenho que dizer gratidão mesmo por vocês serem essas mulheres fortes e firme no propósito de vocês e parabenizar a mesa que teve uma fala maravilhosa e Rafaela a sua fala mexeu demais comigo porque quando você fala em transporte público eu sou de Santa Cruz comecei a trabalhar em Copacabana acho que 14 anos e de trem uma mulher uma menina negra sozinha saindo 3 e meia da manhã de trem e não foi fácil e aí como a companheira lhe disse eu tive que fugir de Santa Cruz para criar uma filha porque eu não conseguia trazer ela para a creche para me trabalhar porque eu sou funcionária pública fui parar no Morro da Babilônia e aí Rafaela isso mexe muito com a saúde mental e a nossa saúde mental fica abaladíssima porque às vezes eu ando pela rua à noite pelo centro eu vejo famílias inteiras e elas não estão ali porque elas não têm casa não elas estão ali porque elas precisam trabalhar e não se elas disserem para os seus patrões que elas moram em Santa Cruz Nova Iguaçu ela não consegue emprego então elas ficam elas e seus filhos de segunda a sábado de manhã com seus filhos na rua e essas crianças nem para a escola vão para elas na sua maioria como nós sabemos são mulheres negras às vezes na sua maioria mães solos na sua maioria mães solos e fica exposta a essa família as mães e as meninas negras na rua porque não tem como voltar para casa e aí aquilo que vocês colocaram no início nós temos por que a gente não pode ter fábricas como antigamente tinha trabalhos próximos de casa ou como o Rafael bem colocou transporte público de massa que possa levar e trazer essas famílias porque essas famílias precisam trabalhar e aí é como a companheira colocou acaba com a saúde mental de qualquer um acaba porque é muito difícil duas horas para vir e duas horas para ir ou fica na rua exposta a tudo que tem na rua além do estupro a fome ou não tem como tomar banho então isso aqui para mim é um desabafo entendeu porque a sua fala mexeu demais comigo demais mesmo e aí eu coloco aqui o meu mandato a deputada o que a gente puder estar junto para questão de políticas públicas questão de gênero o que vocês precisarem só por fora de mulheres negras vai nos trazer as demandas e nós estamos aqui preparadas para isso muito obrigado foi um prazer ouvi-las foi de muita reflexão e de muito aprendizado obrigado e parabéns gente então agora uma fala de finalização de cada uma bem dois minutos porque assim preciso dar um retorno com relação a a própria questão da categoria catadora não é a categoria catadora é uma categoria reconhecida e classificada pelo ministério do trabalho e emprego desde 2002 519205 catadores e catadoras de materiais recicláveis a grande questão que o tempo não vai nos permitir um debate maior é que pensar como essas relações se estabelecem nos vínculos trabalhistas porque houve toda uma tramitação uma PL para aí sim um reconhecimento ela é classificada mas não é conhecida era uma PL do Paulo Paim e na época do governo Dilma houve alguma coisa que não caminhou mas a relação estabelecida via trabalho pelas catadores e catadoras ela se estabelece na falsa pista cooperativista porque a gente não tem uma ancoragem maior do ponto de vista do trabalho do ponto de vista formal das cooperativas então entra-se no imaginário da autogestão eu prometo a gente fazer uma conversa sobre isso eu volto porque eu acho que é um papo muito mais longo do que a gente possa levar aqui autogestão não tenho nada contra a economia solidária autogestão nada disso eu só acho que a gente no modo de produção capitalista tão perverso de tanta expropriação não dá para dizer para a pessoa ser autogestionária se ela não tem uma ancoragem legal mas isso não é não dá para a gente conversar agora mas fica no ar eu prometo voltar no segundo semestre que a gente está acabando e eu estou cheia de demanda mas eu prometo voltar mas penso que é importante trabalhar catadoras de materiais recicláveis como categoria profissional como trabalhadora da área de resíduos sólidos e aí eu participo aqui na LERJ do fórum desenvolvimento sustentável pela PUC eu tenho um assento que é o da PUC mas que eu venho representando com a tia Ju eu tive aqui e no dia 16 de maio para a gente discutir o dia mundial da reciclagem lógico que todo um recorte voltado para o debate da indústria da perversidade sobre a qual o capital se apropria e deixa abandonado esse segmento mas prometo voltar para um desdobramento maior muito obrigado acho que foi de uma riqueza mas que o tempo não nos deu oportunidade mas dará abraço a todas conte comigo bom também agradecer novamente pela oportunidade de poder conversar um pouco com todas todos e todes foi um grande prazer na verdade eu fui brifada para falar realmente de mobilidade climática e não muitas questões de trabalho por isso que eu não trouxe com mais profundidade esse tema mas ao mesmo tempo esses temas estão se correlacionando o tempo todo a partir do momento que os desastres também impedem que haja a presença a continuação de oportunidades de emprego especialmente para as mulheres negras a partir do momento que o desastre acontece e continua permanecendo ao longo do tempo e trazendo um pouco essa questão da política do cuidado e isso da saúde mental que é muito 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 essencial que a gente comece a falar algo acontece hoje e as consequências elas permanecem e permanecem tanto dos relatos aqui do Morro do Bumba mas também relatos como Mariana Brumadinho que o que as pessoas passaram agora vão continuar passando e o que está acontecendo não é algo que vai recuar só vai piorar e aí como que nós mulheres negras vamos ser colocadas nesses espaços e como que nós vamos cuidar da nossa saúde mental porque não vai minimizar então é algo para a gente começar a se colocar porque nós estamos sempre na linha de frente realmente de produção e precisamos cuidar das nossas em casa de uma forma realmente bastante diferenciada do que acontece com outras mulheres então é isso também é algo que a gente precisa começar a construir cada vez mais se a utopia buscar o bem viver não existe nenhum tipo de bem viver não existe nem pensar em utopia se estamos todos adoecidas e que a situação de emergência climática acaba aprofundando isso então obrigada novamente também estou aqui disponível para voltar quando for preciso porque foi muito muito bom estar aqui com vocês obrigada sobre os encaminhamentos eu acho que a gente precisa começar a discutir tarifa zero essas 114 cidades que implementaram o tarifa zero elas implementaram com menos de 1% da sua arrecadação então é muito mais barato garantir tarifa zero do que garantir subsídio Maricá foi o exemplo disso eles davam um subsídio muito grande e eles descobriram que o subsídio que eles davam era 80% do custo da operação porque a expectativa de lucro das empresas de transporte é de 70% em cima dos cúrculos e isso de fato muda a vida das pessoas isso é importante porque gente essas eleições municipais vão decidir as próximas eleições sobre isso e não é à toa que esse avanço sobre uma agenda que é tão determinante tão estruturante precisa ser encabeçada pelo campo progressista isso muda principalmente a vida das mulheres que são muito impactadas nessa dimensão tem um exemplo muito concreto acho que a gente precisa discutir pensar quais são os dispositivos para encaminhar que é esse exemplo do avanço da construção do anel viário tem duas propostas alternativas que são mais baratas inclusive que não adentram sobre espaços e áreas verdes acho que tem que se manifestar pensar um dispositivo um mecanismo para se manifestar sobre a remoção de mais de mil residências várias famílias que vão ser impactadas como eu disse já tem duas pessoas que morreram porque os que criaram os filhos ali produzem alimentos para subsistência que vão se retirar daquele território a gente sabe que inclusive as vítimas dos desabamentos ficam ainda hoje esse ano mais de 230 mil pessoas foram impactadas pelas enchentes e grande parte delas continuam sem o cartão recomeçar uma situação muito precária então a gente precisa avançar também nesse debate sobre a questão da direita da ausência de desenvolvimento acho que não é ausência acho que é um projeto de fato como a Valéria colocou tem um projeto de não garantir direitos a gente precisa aprofundar inclusive não existe uma política nacional de mobilidade os estados eles têm a possibilidade de legislar sobre pela ausência de política então é possível começar acho que precisa ser encaminhado a criação de um grupo de trabalho para discutir inclusive a retomada do transporte de massa a gente está vivendo agora amanhã tem uma audiência pública no tribunal de justiça com a supervia e com o governo do estado que pode paralisar a operação dos trens a Suzana falou sobre a questão sobre a acessibilidade os trens eles impactam os territórios por uma dimensão de acessibilidade porque tem uma estação uma passada e outra são distâncias de dois quilômetros de distância tem um número de mortos a gente descobriu não sei se você sabe a minha prima Joana foi assassinada em 2017 morta arrastada e atropelada pelo trem disseram que era suicídio e descobriu que duas pessoas foram mortas por semana atropeladas pelo trem que a supervia pagava a milícia e o tráfico do entorno das estações para retirar os corpos para não ser responsabilizada nem interromper a operação e eu depois a gente conseguiu mover essas CPIs aqui eu sofri dois atentados ano passado então a gente precisa pressionar porque é difícil se colocar contra uma pauta dessa que é gratuidade do transporte porque isso objetivamente muda a vida das pessoas eu também sou pré-candidata a vereadora pelo PCdoB com a demanda a gente precisa ter na Câmara Municipal um mandato que tenha coragem de enfrentar a marca do transporte porque ela impacta inclusive o debate de habitação a gente viu o Leste falando fantástico não fui contratado para matar a Marielle fui contratado para um negócio fui chamado para um negócio e quem ia decidir quem articulava com a prefeitura era o Brasão o Brasão que era secretário nesse governo então a gente precisa inclusive avançar nessa agenda que fale sobre o desmonte das marcas de transporte no Rio de Janeiro e que coloque a centralidade inclusive disputa do fundo porque hoje estamos falando de eletrificação de frota todo o Verão Carioca são os territórios de favela e de periferia que ficam desabastecidos de energia colocar 15 mil ônibus na rua significa aprofundar o desabastecimento a falta de acesso a luz nos territórios de periferia e isso tem uma demanda que está longe de ser a demanda da população é para atender os interesses da indústria automobilística de quem quer começar a vender carro elétrico precisa para isso que o Estado organize os carregadores para começar a vender o carro elétrico então objetivamente isso tem uma demanda que está longe de ser a demanda da população e a gente precisa dizer isso porque o Ministério hoje do Meio Ambiente aponta o ônibus elétrico como solução inclusive organizações da sociedade civil que falam sobre as poucas que falam sobre transporte e mobilidade são financiados por empresas de transporte e apontam o ônibus elétrico como solução e a gente sabe que não é porque o ônibus é um modelo que é um modelo de interdição não é à toa que o Rio de Janeiro foi o território no mundo com maior infraestrutura de transporte até a década de 50 que foi desmontado para impedir que as famílias negras do pós-abolição chegassem nesse território então defender a malha ferroviária defender que seja público tem dinheiro para isso mais de 300 bilhões do parque que está sendo vindo para o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro vai receber mais do que São Paulo é possível retomar o transporte ferroviário e garantindo transporte gratuito porque isso é mais barato do que garantir o subsídio para as empresas de transporte ficar aqui e pedir para vocês quem quiser conhecer mais o nosso trabalho pode acessar lá arroba observatórios e tem os dois livros que eu escrevi que são hoje uma referência do debate de como a gente pensa isso cidades acessíveis sustentáveis econômicas que é a mobilidade antirracista e o não foi em vão desigualdade segurança e mobilidade dos três metropolitanos do Rio de Janeiro e agradecer mais uma vez o convite e a possibilidade de dividir com vocês esse espaço a gente vai se falar toda a última quarta-feira do mês tem diálogo das mulheres negras então estão todas todos convidados porque a gente só vai se a gente tiver aqui a gente consegue pressionar então sempre tem um tema que tem a ver com a nossa vida eu posso só uma coisinha Rafaela em relação ao cartão recomeçar eu acho que tem que ter uma discussão pelo valor é o valor desse cartão não é suficiente para salvar a família nenhuma eu acho que é importante e outra não entrega são os outros ministros só entregaram até agora 300 cartões e olha quanta gente que deve estar e se você puder eu acho que é bacana muito obrigada gente declaro encerrado que está todo mundo vamos tirar uma foto é importante vamos sujeitos justos o 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 Legenda Adriana Zanotto